Hoje em Liara vai colocar essa bola em jogo E nós vamos juntos em mais uma rodada da Superliga Feminina Tem levantamento da Giovana já Na saída de rede, o ataque Ficou no bloqueio da Paracatu e da Karina A equipe do Pinheiros abre o placar Início Saque da Giovana Tem defesa lá atrás da Karina Liara, levanta da Karina Na saída de rede E agora vem contra-ataque Trigolor Com o ataque da Thaís Bola de meio ali da equipe do Pinheiros Giovana levanta de manchete Bola levantada aqui na ponta para a Paula O bloqueio funcionando Fechando ali a porta para a Karina E a Priscila A equipe paulista pontua de novo De novo no detalhe Giovana com a Andressa E a Paula finalizando aqui Está aí a Karina no saque Ela com a número 15, soltando o braço Foi buscar a Andressa Giovana Direto para a Letícia Que ponto bonito da Letícia Acabou encobrindo De novo no detalhe Andressa A Giovana levanta E aí a Letícia vem encobrindo aqui Diferença em 6 pontos Salera e no saque Foi buscar a Andressa Giovana Entrada de rede Thaís Explorando o bloqueio Priscila Liara levanta Para a Karina Carimbou o bloqueio ali Que tinha a Giovana E também a Natasha Giovana Aqui na saída de rede Para a Paula ficou um pouco Difícil E agora a bola com a Karina Vai buscar a Paula Bola de meio Bela bola ali da Mari Mari Casimiro Boa bola da Mari Casimiro Agora a primeira bola A Giovana está até pedindo desculpa Para a Paula ali O primeiro contra-ataque A Giovana jogou uma bola Muito ruim para a Paula Mas a Paula consertou Teve a tranquilidade E o Fluminense trabalhou muito bem Esse ponto Através da Mari Casimiro Numa pipe Por esse ângulo estava difícil Saque queimando a rede Foi buscar a Giovana Andressa levanta Para a Mari Que bola diagonal sensacional Da Mari Quando o momento é bom Muito atenta a Giovana Com essa bola Tem que ser dela Que ela vem entrando ali A bola tocou na fita da rede Complicou um pouquinho Mas ela foi esperta Jogou a bola para cima E a Mari com muita categoria E a batucada segue Giovana No saque tático Liara Bola aqui com a Karina Está valendo Liara de novo Agora para a Priscila atacar Só encobre Giovana Vai passar de graça Tem que trabalhar com calma Essa bola Liara Meio de rede Vem Paracatu Mais um saque Mais um saque não Mais um ponto E a Paracatu cresceu no jogo No primeiro set A Letícia não deu chance para ela Não conseguiu rodar a Paracatu Mas agora se achou Numa bola com mais velocidade Com a Liara Mari Casemiro Coloca a bola em jogo Liara Clarissa Passa de graça Vem Fluminense Giovana Com a Taizinha Entrada de rede O bloqueio fecha a primeira vez E agora vem contra-ataque Liara China Salaelen Fica no bloqueio de novo Natasha Com a Taizinha Entrada de rede Só encobre Vai buscar a Clarice Liara China Salaelen Não Perde mais Os sete pinheiros São ao vivo do canal Vôlei Brasil Direto do ginásio do Hebraica No Rio de Janeiro Priscila passa de graça Duas ali na bola Quase que deu confusão Bola levantada para Paula Borgo Natasha Com a Taizinha Entrada de rede Que pontaço da Taizinha Ela achou um espaço muito amplo no fundo da quadra Foi muito inteligente né Porque normalmente Você sabe que essa bola está fora da rede Ela vai tentar Todo mundo atacaria aqui no corredor Siga participando O hashtag Canal Vôlei Brasil Taizinha Forçou Mas foi buscada em a Juliana E agora vem contra-ataque paulista Clarice Só encobre o bloqueio Espetacular Uma cobertura ali Da Clarice Olha É faltou um pouquinho de leitura Da Libero né Da Andressa Porque ela parou o braço Dá pra ver né Que ela faz o gesto um pouquinho antes É E Priscila para o saque Recepção da Taiz Giovana Meio de rede Com a Paula Borgo Foi salvar a Priscila agora Clarice Priscila vai passar de graça Paula Borgo Giovana Entrada para Mari Casimiro Só encobre o bloqueio É ponto do flu Ponto da Mari Perfeito agora Amarela esconde o gesto Até a última hora Dá toda a pinta De que vai dar uma pancada E na última hora Ela joga uma bola Muito atrás do bloqueio Não consciência Natasha colocando a bola em jogo Foi buscar a Priscila Liara Entrada Para Clarice Carina Liara Clarice passa de graça Taizinha Giovana Saia de rede Vem Paula Bloqueio funcionando E Sarah Ellen Bloqueio simples Ponto do Pinheiros Ponto do Pinheiros Novamente Os lances para você Enquanto a galera do Fluminense O Pinheiros estava na frente Mas Esse erro Acabou colocando o Fluminense em jogo de novo Pacchiard Encobriu o bloqueio A Natasha salvou Mari Casimiro Foi buscar ali a Clarice Liara Com a Pacchiard de novo Bloqueio funcionando Está fechado Comércio fechado de novo Foi bem agora Bloqueio duplo Uma linda defesa da Clarice A bola ficou na mão da Liara Acelerou uma bola Para Pacchiard Mas a Karina tem uma postura de bloco Um pouquinho melhor Encontra o ataque de Giovana Com ela Taizinha Com ela Taizinha Está em jogo ainda Ih Quase que deu ali Uma confusão da Letícia Com a Paula E agora vem Pinheiros de novo Salvou Sensacional Andressa Letícia Arras Não tem recepção Não tem devolução Promoção de Natal Mais um ponto do Fluminense Há tempos que o Fluminense Não rodava uma bola Com uma central Uma bola até teoricamente Mais difícil de dar para a central Foi corajosa a Giovana agora E lá vem a Paracatu de novo Para o saque Defesa da Andressa Giovana Vem Paula Borgo Usando o bloqueio Liara Levantamento da Sarah Ellen Para a Karina Dá para trabalhar agora Letícia Raj Com a Paula Borgo Vem a Paula Borgo Não passa pelo bloqueio Olha o comércio Fechando aí Olha o set point Para o Pinheiros Ó Cheiro de quinto set William Muito perto de acontecer Bramari Casimiro Então se puder acionar As centrais no começo Para dar confiança É uma boa Priscila passa de graça Taizinha Giovana Saída Com a Paula Borgo Teve defesa lá atrás Liara Paquiardi Belo ponto da Paquiardi Que defesa da Clarice Linda defesa da Clarice Com um braço só A Paula atacou no corredor Que tem sido o seu forte E depois trabalhou muito bem No bloqueio Usando a mão de fora E a Giovana não consegue chegar A Paquiardi Uma bola ruim também Um pouquinho fora da rede Vacilou a Paula É uma bola Com a pressão da torcida do Fluminense Ela coloca a bola em jogo Giovana Com a Paula Borgo Priscila defendeu Liara Paquiardi Foi buscar a entreça Giovana Joga na entrada Para Mari Casimiro Bloqueio duplo Ela volta a Giovana De novo na Mari Encobriu ali A Sara Ehlen salvou Vem Clarice Joga para o Pacchiardi Vai passar de graça Natasha Giovana Natasha na China Meio curta Foi buscar a Juliana Vem de novo a equipe do Pinheiros Bola passa de graça Giovana com a Paula Borgo Bola no fundo É ponto do Pinheiros Aliás do Fluminense Não errei tudo certinho Na hora de assinar Errei a assinatura Me engane As duas defesas Trabalhando demais Linda né Linda a bola Foi buscar A Líbero do Pinheiros A Paula agora foi feliz Ela esticou o braço Não enfrente Priscila foi buscar O saque no fundo Liara Com A Karina Ela volta Liara De novo com a Karina Na entrada de rede Encarando o duplo Giovana Lá para a Taizinha Olha a Taizinha aí Olha a Taizinha aí Com vinheta e tudo mais 10x5 É o placar do jogo Giovana e Natasha Estão trabalhando muito bem Voltou E acabou Eu quero ouvir a vinheta